Jovem Herói finalmente saiu o aguardado traje do Batman. Depois de várias especulações sobre como seria o traje, Matt Reeves finalmente quebrou todo o gelo sobre esse tema e nos presenteou com um teste de câmera com Robert Pattinson utilizando o traje do Batman. Bem, esse vídeo você tá vendo agora aí na tela, é um vídeo curto de 56 segundos, mas ele já nos mostra como vai ser o traje do personagem. Tava sendo muito especulado pela mídia que o traje seria azul. E olha, eu ainda acho que isso é possível. Embora a gente tá já vendo agora que o traje seja mais parecido com o preto, devemos lembrar que ele está numa luz vermelha. E na luz vermelha, o azul pode se transformar em preto, então ainda é provável que o nosso traje seja azul. Segundo, isso desmente uma foto que tinha sido vazada no passado que tinha sido dita como o verdadeiro visual do Batman. E olha, não ficou nem parecido. Tava sendo muito especulado que o traje ia aparecer muito com trajes feitos pelo Libermejo. E uma das mais céleres histórias feitas pelo Libermejo foi Batman Noel, e esse traje se assemelhava muito com o da história. Mas não, não vai ser esse traje. Na verdade, o traje do novo Batman, do Robert Pattinson, parece muito com o traje utilizado pela série de jogos do herói Batman da Telltale, dividido em formato de capítulos. E olha, eu achei que ficou bem legal e bem parecido agora com os quadrinhos. Isso sem contar que olha pra cara do Robert Pattinson de máscara e me diga se ele não é de verdade a melhor encarnação do Batman que você já viu. Ele tem o queixo do personagem, cara. Eu tô muito ansioso pra ver como vai ficar a adaptação do herói. E olha, um próximo ponto que também é importante a gente falar, que eles conseguiram finalmente quebrar um mito no Batman, que o Batman não conseguia mexer o pescoço. Você pode observar que ele tem o completo aqui, tem o formato perfeito pra que ele consiga ter todos os movimentos no seu pescoço, sem nada impedindo, como aconteceu com outros Batmans, como o Batman de 89, o Batman de Batman vs Superman, e olha, várias versões do personagem sofreram com o mesmo problema, como também o Batman do Val Kilmer. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre uma notícia bombástica. Eu gostei muito desse traje e eu tava muito ansioso pra vê-lo. Mas e você? Gostou? Comenta aqui embaixo e me diz o que você achou desse traje. Será que ele ficou bom? Será que ele ficou ruim? E eu quero também saber se esse traje também serviu pra aumentar as suas expectativas. Para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E as caraplas?